Bom dia Olha aqui Azelique Olha aí Bom dia, hoje eu tô aqui No castelo E vai ter a volta do Chapadão Eu nem imaginava Que aqui em Campinas, no passado Tinha um circuito De Um circuito Onde Onde tinha corridas De carro Era aqui em Campinas E no Rio de Janeiro Bom dia As únicas pistas Que tinha aqui no Brasil Vamos mostrar isso aqui E Tinha até um campineiro Que esse campineiro Ele Que esse campineiro Ele era um dos corredores Né Esse campineiro era um dos corredores E Em homenagem a ele Eles fazem Todo ano Essa volta Uma simulação da corrida Então eu não sabia Eu fiquei sabendo Essa semana eu falei que sabia uma coisa Eu vou lá ver Olha que interessante Olha o De pino E aí coloca a som aí Eu amo o campineiro Os três primeiros que chegaram Bom dia Olha que chora Show de bola Olha que chora Au Lago do Rosário Eles vão todos lá No Largo do Rosário Eles vão todos lá no Largo do Rosário Mostrar eles entrando aqui De show hein O que foi Encurtado Sei lá O que foi Dia Show de bola Não sei Mas a tuba está chegando e está encostando Deixa aí, se alguém reclamar Macerati Corre do castelo Eu cheguei aqui primeiro que todos Vai mostrar eles O interior Está o interior deles Olha eles Show de bola Não, o que é isso? Desculpa Da hora, não é? Olha Mas tira Você não está por lá? Eu sei Ah Show de bola, né? Olha What are you? Eu vou estar ali. Bom dia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está a urna? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a tesoura, né? O que é o tamanho da criança? O tamanho disso? Doze? Doze Caramba! 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 2,7 gramas passando 2,7 gramas Se desistir 2,7 gramas 2,7 gramas 2,7 gramas Aqui eu comia, também não tinha visto Se decavei Também chegou por agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.